O arroz que será comprado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai chegar ao consumidor brasileiro por no máximo R$ 4,00 o quilo. O cereal deverá ser empacotado em embalagem de 2 quilos padronizada. Aqui no mercado é fácil fazer a comparação. Olha só, 5 quilos de arroz, como vem nesses pacotes, custam hoje em média R$ 35,00. A R$ 4,00 o quilo, a mesma quantidade sairá por R$ 20,00. Uma economia de pelo menos R$ 15,00, que vai fazer a diferença no orçamento de muitas famílias no fim do mês. E o primeiro leilão está marcado para a próxima terça-feira, dia 21 de maio. O governo já vai adquirir até 104 mil toneladas de arroz importado da safra 2023-2024. O arroz comprado terá a logomarca do governo federal e terá de trazer o preço de venda ao consumidor. Os estoques serão destinados aos pequenos varejistas das regiões metropolitanas, de acordo com os indicadores de insegurança alimentar, exceto o Rio Grande do Sul. A importação de arroz tem o objetivo de enfrentar as consequências sociais e econômicas decorrentes das enchentes no estado gaúcho. Nós queremos, com essa ação, garantir o abastecimento justamente nas regiões mais distantes de onde está a grande produção de arroz do Brasil, que é no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, na situação dramática que vive, é o estado que garante mais de 70% de toda a nossa produção de arroz. Então, essa primeira compra que nós faremos do arroz importado, nós vamos enviar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará. E justamente abastecer os pequenos atacadistas, que se abastecem dos grandes atacarejos, para evitar que chegue para a população também com preço muito alto. A compra de arroz será feita por meio de leilões públicos ao longo de 2024. Ao todo, o governo federal vai adquirir um milhão de toneladas do cereal. O produto deverá ser descarregado nos portos de Santos, em São Paulo, Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco e Itaqui, no Maranhão. Nós vamos fazer de uma forma escalonada, sempre observando o comportamento do mercado interno, para que esse produto também não venha competir com a nossa produção local. Mas nós temos como prioridade, é dar essa garantia de que não faltará arroz. Nós vamos conseguir, temos arroz para abastecer o nosso país.